O prefeito de Botirama, Bahia. Tudo bom, prefeito? Tudo bem. Quero aqui saudar todos que acompanham. Hoje a gente está aqui junto com o empresário Robson Nunes, prestigiando esse evento que eu considero um momento ímpar não só para Macaúbas, como para toda a região. Então, a inauguração desse aeródromo, sem dúvidas, fortalece essa nossa micro-região, não digo só micro, macro-região, e com certeza aqui nós podemos acreditar que dentro em breve poderá sim ter linhas aqui oficiais, como a pouco instante conversávamos a possibilidade da importação de linhas rotineiras e isso, sem dúvida, facilita a vida de todos nós. A gente tem uma pista dessa com a possibilidade de pouso à noite, é um diferencial muito grande, onde outras regiões do Estado, que têm, inclusive, população ainda maior do que essa micro-região, carecem e a gente ter aqui hoje um investimento como esse é motivo de comemoração. Por isso, eu quero parabenizar ao povo de Macaúbas, povo de Macaúbas que tem a oportunidade de ter esse espaço e que, sem dúvida, vai alavancar ainda mais o fortalecimento de toda essa região. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma